E quase tudo pronto para o show da dupla sertaneja Jorge Mateus em Caratinga. Nós conversamos com o organizador do evento, Saulo Pereira. Eu tento trabalhar, mas está difícil, concentrar, o fim de tarde é pior, ao supor do sol. Ela me espera, mas com solito estampado na cara, hoje o dia está passando, a saudade aperta e é o sasinho aqui em casa. Nossa, essas paredes não vão sem. A dupla coleciona sucessos, músicas mais tocadas, letras que abalam o coração e lhe chamam para viver esta emoção. Jorge e Mateus são populares e tem o poder de atrair uma multidão em suas apresentações. No dia 21 de julho, a agenda é em Caratinga. A área de eventos na Avenida Dário Grossi, no local antigo do maior M.O., está sendo totalmente preparada. Últimos detalhes, preparativos finais para receber a dupla e o grande público. Graças a Deus, aqui está tudo pronto, a área já está pronta, o som chega agora na parte da tarde, já monta o som. A gente vai deixar tudo pronto e a passagem de som da banda, às 14 horas de manhã. Segundo o produtor de eventos, Saulo Pereira, são prioridades garantir a segurança do público e proporcionar um ambiente agradável. Dessa vez, a gente aumentou o número de banheiros e o número de seguranças. Serão 130 banheiros, serão 130 seguranças também, só na área interna do evento, porque hoje é um dos principais shows do Brasil e a gente tem que preocupar muito com essa organização. A gente é, como se diz, a gente já estava na fila lá para trazer esse show para Caratinga, porque é um artista que não encontra data, o ano inteiro, todo fechado, quinta, sexta, domingo. Inclusive, eles vão vir e sair do Ceará para fazer o show em Caratinga e no dia seguinte eles vão fazer em São Paulo, em três estados diferentes. A hora é agora, pista, área VIP, camarote, backstage, o importante é não ficar de fora. Banheiros em todos os setores, bares em todos os setores e abertura dos portões às 22 horas. A programação completa do evento já está definida. Isso, antes terá o show do Eric Monteiro, que é um artista da produtora Talismã, que gravou há pouco tempo um CD com participação no cantor Leonardo. É um cantor muito conhecido, o Eric Monteiro. E após o show do Eric Monteiro, tem o Jorge Matheus, e após o Jorge Matheus tem o DJ Vavá, de Belo Horizonte. Garanta já o seu ingresso nos pontos de venda e com Luciano Fera, pelo telefone DDD 33 999 87000. Nós estamos esperando um público de 10 a 12 mil pessoas aqui na área do evento. E a gente está com uma área aqui para mais de 20 mil pessoas. Eu quero convidar toda a população de Caratinga para mais esse grande show. E avisando que no dia do show, antes do show do Jorge Matheus, eu estarei anunciando outro grande show para Caratinga para o mês de setembro. Dá para adiantar alguma coisa ou é surpresa? É uma dupla feminina. E aí E aí